Estamos aqui em 98% do Rank Lenda. E o objetivo agora é pegar o Rank mais alto do jogo. Surreal. Vamos ver se dá pra pegar nessa próxima corrida agora. Vamos lá. Hum, mapa esquisito que eu não sei jogar direito. Mas pelo menos dessa vez o jogo não trocou meu carro pelo Octane. Já é um avanço. Eu não sei qual é o problema desse jogo que fica o carro trocando pro Octane. Às vezes fica voltando. Você coloca um carro e fica trocando. Assim, eu acho que se eu chegar acima de terceiro já dá pra subir com uma corrida só. Mas vamos ver. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no... Né? Às vezes a gente joga mal. Largada lenta. O cara já me empurrou. Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 ai. O jogo... Eu fico sem entender porque que um jogo que os Bump não são... Os carros não são nem sincronizados... Por que que meu carro não desceu, meu Deus? Eu fico sem entender porque que num jogo que os carros não são nem sincronizados... É tudo desincronizado aqui... Eles ainda botam Bump nisso aqui, cara. Pra quê, velho? Dicenso, deixa eu passar aqui. Não me atrapalha, não. Por favor, obrigado. Eu preciso pegar surreal aqui hoje ainda. Tá bom? Obrigado. Valeu aí. Obrigado pela compreensão. Sai daqui, rapaz. Olha o outro me tirando do boost de novo. Parem de me tirar do meu boost. Eu acho que essa rota aqui é boa ainda. Ai, caramba. Quase que eu bati no bagulho ali. Vamos lá. Vou bater nisso aqui. Não tem jeito. Fiz meia arda. Fiz meia arda. Eu não tô... Caramba, o cara tá lá na frente já. Nem vi que eu tava atrás do cara. Olha, se eu conseguir manter o segundo lugar, pra mim tá de bom tamanho, viu? Eu só quero subir logo pra acabar logo com isso aqui. Porque depois que você sobe pro surreal... Você não desce mais. Olha que beleza. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Ai, meu Deus. Eu quase fiz besteira. O segundo. Segundo é pra ser o suficiente. Geralmente você sobe 2% quando você chega em segundo numa corrida. Vamos ver. Resumo do rank. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo pegando surreal no Rocket Racing. Muito obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixa um like e se inscreva para mais vídeos. Agora eu não sei o que eu vou fazer de vídeo de... De Rocket Racing. Já que chegou no rank mais alto, né? Talvez eu continue botando uma corrida ou outra. Mas é isso aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.